E ai pessoal, Rodrigo do canal Rodrigo Bruno BR Vou jogar o episódio 2, Life's Strange 2 Rules, tem mais dois aqui pra gente Jogar o segundo, Life's Strange de Jogo de História, todas essas coisas importam Apesar de que pode se conhecer Ok, vou jogar aqui Alguma de ouvir Fila pessoal, Rodrigo do canal Rodrigo Bruno BR Vamos jogar o episódio 2, Life's Strange 2 No continuidade da nossa game play aqui da série. Eu não joguei Capitã. Vou entrar direto no jogo. Para sempre. Então, os irmãos estavam em casa. E eles tinham que encontrar uma nova casa. Eles começaram a viajar. A grande grande floresta. Os irmãos de Wulfs wandaram por dias e noites. E aprendendo como viver em seu próprio. Para a primeira vez. Eles dormiam no backwoods. Amém. E não ate nada. Eles eventualmente encontram uma pequena orçada. E foram capazes de comer em paz. Mas eles não sabiam. Os irmãos tentaram tirar eles. Mas os irmãos de Wulfs managedes de escapar. Com a ajuda de um amigo amigo. Ele mostrou eles como sobreviver. E ajudou eles a procurar um campo para a noite. Quando o irmão de Wulfs descobriu. Que o irmão de Wulfs não era um irmão. Mas um super wolf. E é assim que eles se encontram ainda mais longe. Chegando para a terra longe do seu pai. Onde eles esperavam. De encontrar paz. Um arquivo de saúde. Aventuras irãs de Capitão Spirit. Foi detectado. Realmente pessoal. Não joguei Capitão Spirit. As nossas avós. As nossas avós. E as nossas avós. Às. Às. A CIDADE NO BRASIL 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 A pedra. Ok, vamos mostrar para o Daniel mais alguma coisa para jogar antes de chamar-lo de dia. Eu tenho marcado pedras, não é galera? Aqui, olha. Pedra. Como é aquela? Eu posso fazer com as pequenas rodas, mas não as grandes. Você pode fazer isso, confia em mim. Só relax. Focus. Eu vou tentar. Ficou. 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 Sim, eu sabia que não era para acertar nele também, mas ele não está conseguindo. Deixa eu tentar aqui, jogar ele então. Agora deu. Sim! Olha! Olha o que eu posso fazer, Sean! Eu sabia que você poderia. Eu te ensinhei bem. Mas você, você é um aluno de maestros. Ei, isso ainda parece maluco. Você não está ficando melhor. Eu te disse, eu estou bem. Só um pouco. Bem, você precisa de restar agora, super-híro. Vamos voltar agora? Sim, vamos apenas arreglar as canteens antes de ir para trás. Essa cova já está acontecendo por dias, Daniel. Eu realmente não gosto disso. Eu te disse, eu estou bem. Você está ficando fora por um tempo. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Helotanker está na Zona de Wildfire, se prepara para a água na Strat Shinn. Ranger Diaz! Boa trabalho, Daniel. Estou feliz de ver que os treinamentos de treinamento estão pagando. Obrigado a você. Estou feliz que não tivesse que tocar essa água. É muito fracadinho. Ops! 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 Desculpe, eu disse que... É tudo bem aqui. Não tem alguém que ouve você curte. Diga o que você quer. Legal. O que você encontrou, Shroom? A encontrou aquela casa foi um milagre. Mas eu tenho medo que não podemos ficar aqui mais tempo. É uma casa é tudo o que eles estão precisando mesmo, né? Canoa antiga. Por que não? Cadê? Morar na casa. Cadeira de jardim. Cadeira de jardim. Daniel está ficando frio. Vamos entrar e o arrem. Boa, Dottie. Desculpe, pessoal. Nós não temos mais de um lugar. Você é uma boa garota. Que legal. Vou entrar. Vamos ver se a gente entra. Cadeira de jardim. Ela adora ela. Olha a porta aqui, né? Ei, se acima aqui. Ok. Cade. Don't worry, we'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do they do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, uh, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. Um... You can do it. Okay. Um... Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? Uh... I don't know. I mean, with my power, I can help us. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping... Do that first. Maybe if I... Had used it before... Dad might still... Be here. Daniel, you didn't even know... That shit... Was out of your control. But... Look what happened to the policeman. Maybe this power... Is a curse. Or... Something. Hey... We have no clue what happened. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Now let's grow about. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. NECA robot ready? Take off. Three. Two. One. Oh shit. Where did I put my lighter? Oh. The space scuba is hovering on the dead planet. What's a sadistic scene? A mochila do Daniel não deve ter esse isqueiro, né? Vamos ver. High school feels so far away now. Ah, não tem. Gorgumela, não. Foto do pai, não. Casaco, lousa. Vamos ver que massa é esse gato. No danger in sight. O isqueiro. Precisamos do isqueiro, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui é o banheiro. Medio, espuma. Vamos ver. Não acredito como tantos poderes Daniels têm aumentado durante as últimas semanas. Vamos ver o que que vem. Nós nunca encontramos a clave para esta porta. Eu acho que usar a porta de descanso é legal. O que é o Daniel? O que é o Daniel? Depois do chão. Deixa eu ver se tem isqueiro. A gente vai ver isqueiro aqui, ó. Time to get warm. Voltar. Vamos lá. Encendendo o fogo, galera. Opa. Parei ele sem querer. Encendendo o fogo. Aqui nós vamos. Pera aí, Mushroom. Nós vamos construir um fogo. Dando. Eu estou comiçando. Eu acho que é hora de começar a cocinar. Nós somos tão lucky. Essa coisa ainda está funcionando. Não teria longo de não ter passado. Eu acho que é hora de começar a cocinar. I can't take a pizza fly to us I can start Daniel's delivery service Here He looks so serious on this picture I still can't believe he's gone I miss him so much it hurts I know Daniel It's okay to think about Shoot Poor dog, he's out of water I know Daniel It's okay to think about him I do it too Okay He's strong This thing is strong as a rock Okay, he needs to put a clean pan Prepare for dinner A clean pan, guys There's food here, I'm looking for I'm looking for a clean pan Blin Tough choice Before you even born, Sean Better talk to Daniel after dinner Hey, what are you talking? I'm going to take a pan Oh, I'm sorry Here's your menu choices Ravioli Or ravioli The sauce Why couldn't you find us better food? This one, I don't know Hmm Caneca, fogão, alen We're really lucked out Stumbling into this house Tigela agora How'd you do, Sean? Shoot Poor dog, he's out of water I'm just left Daniel's been sick for more than a week Ah, he keeps getting worse Tigela, no No There's nothing Why do I keep communicating with that? I'm so tired of eating the same shit I just want one slice of pizza That marshmallow We're here totally It looks like mushroom I find a clean pan here I need to do this I'm going to put something in here There's no way we'll heat our food without a pan Old phone The pan here, finally Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go No, it's not ready yet I'm a ravioli expert now What's up? I want to go D'you know Dude You'll be moving Cars around in no time If you keep improving like that Hmm You really did so? Well That'd be a bad idea But You sure are getting good at this I wonder if there's anyone else like me. Hmm... I think we'd know it by now. I think I could get used to living like this. Quiet. Free. Não está com fone. Vamos andar aqui. Quadro quebrado. Porta. Mas se eu colocar água, vamos lá. Certo. Poupa secando, não. Balde. Bacia. Banho de espuma. Remédio. Talvez eu possa desenhar um pequeno desenho fora, enquanto a comida está comendo. Aqui galera, como é melhor pra fazer isso? Vamos ver aqui. Vira do chão. Livro carta. Vamos lá. Eu estou acostumado a Enx, então... Isso vai ser diferente. Eu tenho tempo... Eu perguntei onde o Brody está agora. Oh, sim. Não há internet. Claro. Ele é o heróico da cidade agora. O cara foi pro jornal, aquele dono daquela... É... Loja lá, ó. Dizia... Local Hero ataca dois fugitivos em Story Invasion. Que foram... Ou seja... Que o... Dono da loja foi atacado por dois fugitivos. Como eu posso sentir mal por ele? A família procura... Seu morto... In Seattle. Livro carta... Morto por uma semana. Mas, pelo menos, temos algumas notícias. Temos um amado que se acolhe. A toca do Daniel... O que que tem aqui? Agora, olha... Desenho... Eu me esqueço de ouvir a música muito. A música, né galera? Tá na hora já. Passou um tempinho... A panela serve comida. Agora dá. Ok... Dinheiro está pronto. Estou cansado de ravioli. Come, cara. Melhor do que nada. Daniel... Isso é comida real. Você quer comer barras de novo? Eu estou apenas cansado da mesma coisa. Você quer mushroom? Mas é tudo que eles têm, né? O... O Daniel tem que aceitar. Eu vou ser conversado com ele pra ele aceitar, porque não tem outra coisa ali. Eu vou comer barras de novo. Bom apetite, mushroom. Man, ela amando isso. Para que ela saia tudo bem. Se a torcer dele é que não tá boa. Vou mostrar ele a map. Acho que deixei-o com meus livros. Essa coisa é forte como uma roca. Não há nada aqui. Daniel, o que você fez com a mapa? O que você quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer. Onde está a mapa que estava com a minha coisa? Eu não sei. Eu não estou contando as coisas. Onde está a mapa, galera? Onde está esse mapa? Eu dormi, rapaz. Vamos achar um banheiro. Difícil, mas eu não estou procurando. A outra loja. A vela até apagou já. Queria. Puxa! Puxa! Quendas ruvasão! encontrar um àqueles no drift. 虚u o bruxo! Apenas ruasão em a veja! Nice, have fun. Desenho, acho que eu desenho porque não tem outra coisa para sair aqui. Vamos ver a cachorrinha. Ok, come on doggy. Let's go girl. Shroom. I can't get mad at you. Stop being so damn cute. After all I've done for you. Really. Shroom. Ok, mushroom. Thank you. I get it. You're the boss. Time to play dad dog. Better march it up with Daniel. Sean. There's someone at the door. What the? Motherf... Daniel? Got you. Thank you. Okay. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me Daniel. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where... Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... They'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they... Don't like me? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... For what mom did. Um... You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Ma'am... They're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But... Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay. When? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. Hmm... We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win... I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Party time! Okay. Ready to lose, Captain? Watch your butt, matey. Here we go. Just need a six... And a five... And a four. Complete ship. You're going down, dude. We'll see. Ahoy, Captain! More pirates! Ahoy! Hm. It's not a terror. There's no terror. It's not a terror. Ahoy, I'm a sucker pirate. Ah, não é o melhor score. Mas eu vou melhorar na próxima vez. Você vai ver. Você quer! Sim! Boa sorte! Sim, sim, bom trabalho. Eu preciso agora o score. Preto, por favor. Ok, mas eu tenho que jogar o dado também. Vamos ver. Uh, bom trabalho. Ah, muito bom. Ok, deixa eu jogar agora. Eu vou jogar agora. Ok. O que é isso? Hum? Hum? Eu não sei. Eu não sei o que nós teríamos feito se não encontrarmos esses dices. Eu não sei. Provavelmente ler todos esses livros. Ah... Boring. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se você. Ele foi um dia. Ele foi um milagre. Ele não me ensinou. Ele não ajudou. Ele não gostou. Ele gostou. Ele gostou. E eu ganho! Você sabe o que significa? Sim, ok. Você quer. Aqui meu bag. Vamos ver... A poop? A poop? Yeah. It suits you. Well... Thank you very much. So... Let's do another one? It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Ok, ok. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Smells like ass. You're right. Don't smoke. But... It's our last night, so... We can do anything. Alright, alright. I heard you the first time, dude. Not Jim. We can do anything. I need to go. I need to try it. We know how to hang out. Wait a minute. You need to be a guest? I don't know you do anything. You need to be a guest. Okay, wait a minute. I do. I'll be a guest with you. É, o dia vai ser longo né galera Viagem, é, mas eu tenho, é um bom jeito por dentro que um hino pode ficar com essa tosse Também concordo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 How are you doing? It sucks. I'm coming. Mushu wants to go out. Don't you hear? Yeah, sorry. Move. So... What's going on? Doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. But... What did you pack in? What the... Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. You're super strong big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay. I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Feels almost good to be cut off from everything. No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. No way I can give any of these to Daniel. I'm too risky. I'm too risky. I'm too risky. Pro tip. Always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Well, I'm sure he's been pissed that day. Don't blame him. Okay, guys. I had a magazine here. Let's see. The guy who came here sure had time to kill. Agora os dois, não é uma pergunta, cadê eles? Bora lá olhar Parece que o Lúcio apareceu, tinha um aviso na porta, vocês viram? Ei, você está aqui? Onde eles foram? Daniel! Onde ele está? Eles se separaram Nós temos uma camada de dois dias em frente de nós, melhor irá Daniel! Onde você está? O que eles estão fazendo? O que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com Daniel? Ele passa por aqui O que aconteceu? O que aconteceu com Daniel? A bandana... A cachorrinha... A cachorrinha... Será que você pegou a cachorrinha, pessoal? A cachorrinha... Daniel! Oh, shit! Daniel! Do not... Move! It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Leave me alone! No! No! You killed my dog! Fuck! Daniel! It just... It just... happened! What's... happening to me? Shhh! You... You just wanted to... Protect us! I... Save your strength! We'll... We'll figure it out! I'll... We'll... A shambly hill... It's alright... I'm right here! And... It's all right... No! No! Wait... I can't... I can't... I can't... I can't... really... It's all right! A... Morreu, né? Eles vão enterrar essa cachorrinha, olha eles, olha aí Aqui, você deve fazer É isso? Bem, se você quiser dizer algo... Uh... Goodbye, Mushroom. Você é um bom papi. Eu vou sempre lembrar... ...Running through the snow with you. E como você... Você snudou. E... Eu vou nunca perder você. Nunca... A experiência do menino, coitado, né? Boa e a cachorrinha dele. Então... Rest em paz. Isso... Você não será esquecido. Se... 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 Có... Let's hit the road What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways that stay here Bye, Lord Snowman You look after our mushroom So long, deuce So long, deuce A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A viagem é longa, né, porque tinha uma coisa que não fazia, abandonar tudo que eles tinham conseguido até agora, pra ir na busca da cura pro Daniel, espero que eu consiga, vou chegar na estrada E a coisa que eu não sei lá O que é isso? Ah 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 We made it Daniel It's been a long time since I was here When was that? Before you were born Merry Christmas Let me check you out Claire likes everything super clean Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house We don't want to look like total pigs What if they went on vacation Or Something We'll figure out something I'm sorry we don't want any of Hello Claire Sean? Oh my Is that Daniel? What's going on out here? Look who's here After all this time What the hell are you doing here? Steven Watch your mouth Well It's kind of a long story Poor thing You know he's sick right? Yeah Okay Inside Both of you Nice, right guys Okay woah In the middle of that In the middle of that I'm sorry I'm sorry You know Like you You know You know You know You're E aí, é isso, ah, está warm enough para você? Oh, sim. Se sente bom e toasty. Eu dei Daniels um medicamento de dor, mas você deveria ter cuidado melhor de ele. Ele poderia ter sido pior. Você foi sorte. Steven, pode eu falar com você por um segundo? Oh, s***. Eu estou tão hungry, meu belly hurts. Eu... Eu lembro disso. Eu acho que era na sala de dorme. Eu acho que era na sala de dorme. Eu não sei se que era um bom dia. Você realmente queria ir embora? F***. Eu fiz um erro de vir aqui. Eu me lembro de estar aqui. Esse oficial foi morto. Clare, eu não. É muito bom estar dentro. Fim, Oni. Eu só espero que vocês tenham deixado a noite. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Ok? Tudo bem, Steven. Tudo bem. Você está tudo bem, amor? Você quer mais água? Obrigado. Eu estou bem. Ah... Bom... Sean... Você quer falar sobre... A polícia nos chamou algumas semanas. Eles estão procurando vocês como... ...suspectos... ...in um homicídio? ...e por um robô? ...e por um robô? ...e por um carro? Agora... ... se você quiser nos ajudar... ...e você... ...a polícia policial em Seattle? Não! Isso é foda! Eu nunca toquei o cara! Não... Não... Não se preocupe, Sean. Nós temos que perguntar. Nós apenas sabemos... ... o que vimos na notícia. ... 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 Sim, nós estamos tão desculpados pelo que aconteceu com o seu pai, mas por que você fugiu se você era inocente? Ele ajudou o Daniel que estava tendo problemas com a briga Eu não queria o Daniel ver o pai E se não a gente Eu senti que eu tinha que proteger ele Eu entendo, mas... Você sabe que a polícia nos separaria Talvez para sempre Daniel terminaria em focada Você não pode ser certeza, Sean De qualquer forma, pelo menos você conseguiu vir aqui vivo Nós estamos felizes que você também está tudo bem Eu gosto de pensar o que poderia ter acontecido com vocês dois Você precisa pensar em soluções long-term agora Eu tentei Eu sinto Mas eu não posso fazer tudo Então... O que são os seus planos? Ir para o México Para o Porto Lobos Eu tenho uma casa família lá Sean Você não pode correr do que a lei Como fugitivos Como você pode olhar para o seu irmão se vocês dois corrigem da polícia? Você também vai ficar com nós Oh, Steven Talvez nós devemos... Depois da sua mãe Você não quer que a nossa vida Você nunca quer que a nossa vida Eu não posso culpá-lo Mas você ainda é parte da nossa família E... Nós queremos provar Ok? Oh, realmente? Você não está preocupado? A polícia já te chamou Senhor, sim Nós também estamos preocupados por você É por isso que você tem que ser cuidadoso Aqui Beaver Creek é pequeno E... Nosy Nós podemos ficar? Serios? Ótimo! Oh, Sean Guess o que? Tem um grande mototraim Upstairs Ei Você deveria estar restando, jovem Sim Sim, ele está Mas ele parece melhor já Então, você e Daniel Vamos ficar aqui At least até o que Daniel está melhor Vamos ver o que vai acontecer Então, eu acredito que você está hungry Vamos arrumar você algo Como você se sente? Superwolf Way melhor É bom É bom E o comida E o comida E o comida E o comida Sim Sim Está bom Está bom Está bom Está bom Seja Sim Sim Eu amo Esse bed Sim Sim É como uma história de bairro, certo? Bem, isso é um pouco assim, sim. Só que a história vem de lá. O ceiling. Então, estamos prontos para orar? Sim, só me acompanha o meu lead. Claro. Nós precisamos de todo o apoio que nós podemos conseguir. Poder você perguntar o meu pai? E Sean? E Mushroom? E você e o meu pai? E todos os outros? Oh, meu. Você é tão bonita. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer Sean e Daniel safe e sound into our house. Take care of Esteban and, uh, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Ok. É hora de dormir. Tentei ter um descanso. Você ainda precisa. E não há ruffe em aqui. Não se preocupe. Nós estamos muito cansados. Boa noite. Oh, e... Obrigado novamente. Boa noite, Grandma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o mais importante é que você tenha tempo para melhorar. Sean? Nós estamos em sua casa? Não, eu não acho que essa é a sua casa. Não do que eu lembro. Mas tem sido um tempo. Podemos ver amanhã? Talvez encontrar alguma coisa dela? Não, não é, Daniel. Nós não vim aqui para explorar o passado. Mas eu quero ver o tipo de coisa ela tem. Eu estou curioso. Daniel, ela nos deixou. Ela é tudo. Ela é nada. É apenas nós. Entendem? Sim. Eu acho. Eu acho que... Ei, cara. Você tem sido muito bom com o seu... ... 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 É que você se sente forte, como especial e forte? Não acredito assim. Eu não sei como eu me sinto. Por que você está me perguntando? Não importa. Eu estou curioso. Não esquece que eu me perguntasse nada. Mas, enfim... Lembre os rules, certo? Nós não queremos clarecer Stephen para começar a fazer perguntas. Eu sei, eu sei. Não show, não talk. Só que você está em mente e tudo deve ser bem. Sleep tight, little cub. Eu vou ver você, você está ficando. O que é isso? O que é isso? Man, I could sleep all day long in this bed, but I'm way too hungry.